Esse pilão pisando de quatro, pisando de quatro e cantando Fazia uma festora, matava dois, matava porco, fazia malamba Tinha safona, safona levava a noiva pra igreja Vai, meu louro, vai, meu louro, vai morar no gravata Vai, meu louro, se eu soubesse que tu vinha Vai, meu louro, eu mandava te buscar Vai, meu louro, vai, meu louro, vai, meu louro, vai morar no gravata Vai, meu louro, somente para te ver Vai, meu louro, eu tô na bola, mandava levar Vai, meu louro, vai, meu louro, vai, meu louro, vai morar no gravata Vai, meu louro Vai, meu louro Vai, meu louro Com a solina te queimar Vai, meu louro Vai, meu louro Vai, meu louro Vai morar no gravatar Vai, meu louro Essa não mais a menina Vai, meu louro Todo mundo já conhece Vai, meu louro Vai, meu louro Vai, meu louro Com a solina te queimar Vai, meu louro Água de uma imbalança Vai, meu louro E esse pedaço Do morro desse Vai, meu louro 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 Continua aí Vai, meu louro 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 Aaaah! Vai, minha louro Vai, meu louro Vai, meu louro Vem, meu louro Vai, meu louro Vai, meu louro É a misericórum Outra�ra Outra Tchau.